5 erros de moda que você comete ao tentar se vestir bem ou comprar uma roupa nova, mas que nesse vídeo aqui eu vou lhe ajudar a não cometer mais. Vem comigo! O primeiro erro é muito comum, que é comprar roupas por impulso. Ah, tá na promoção, vou comprar. Ah, é 3x10, vou comprar. Só que aí você compra um monte de roupa que você não precisa, compra sem necessidade, compra roupa que não combina com o seu guarda-roupa. Então comprar por impulso nunca é uma solução. A dica é, viu uma roupa que você gostou muito e ia comprar? Tire uma foto dela, leva pra cá e fica pensando. Aí você compara com o seu guarda-roupa. Ah, essa calça aqui eu vou conseguir usar com a minha blusa. Se essa peça você quer comprar, combinar com pelo menos outras 3 peças suas, aí vale a pena o investimento, a depender do preço. Se não, se for só pra comprar uma calça, combina só com uma blusa, já falei aqui no canal que não vale a pena. Se vai ficar escravo naquela combinação, vai usar uma ou duas vezes, não vai querer mais usar, vai enjoar, já vai pro desapeço. Então não compre por impulso. Ah, e aproveitando essa dica, eu quero indicar pra vocês o aplicativo TikTok, que é um aplicativo de vídeos divertidos e engraçados, tem edição de vídeo muito massa e eu tô criando conteúdo exclusivo por lá. tanto de beleza, quanto de moda, penteado, várias dicas que vocês sempre me pedem e eu tô trazendo conteúdo exclusivo por lá, mais curto, editado, sério. É um aplicativo muito divertido, é gratuito pra você baixar. Você vai aprender várias dicas por lá também e já me segue, tá? O meu username lá é Faladantas e tô te esperando lá também pra gente compartilhar mais conteúdo, mais dica. Então o link pra você baixar vai estar aqui na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Segundo erro muito comum é querer usar tendências que não precisa ou que não combina com você. Só porque saiu na moda, precisa usar, tem que estar, não tem nada. Ninguém é obrigado a nada. Então assim, saiu a tendência, analisa. Observa, é o mesmo esquema da dica anterior. Vê se combina com o seu estilo, vê se você sustenta esse estilo. Por exemplo, a pochete, eu achei que não ia usar, que meia língua. Comecei a usar porque é prático, no dia a dia fica a mão livre. Mule, por exemplo. Mule foi uma tendência da temporada passada que eu falei, não vou usar esse troço, que negócio estranho. Parece um negócio de pé agarração, coisa horrorosa. Calcei numa loja, minha filha. Amei porque o bicho é estiloso. É estranho? É estranho. É diferente? É diferente. Mas é estiloso, dá um close. E assim, nas fotos principalmente, vindo a bem looks de blogueira. Mas eu trabalhei muito isso na minha cabeça antes de usar. Não foi, saiu a tendência, fui comprar, sabe assim? Então é você analisar a tendência e ver o que se adequa ao seu guarda-roupa. Porque depois, minha filha, você compra tudo aí na tendência, por impulso, fica lá enxocalhado no seu guarda-roupa porque depois você não vai usar nunca mais. Você vai se arrepender. Terceiro erro muito comum é comprar roupas que não lhe cabem. Com aquela velha desculpa. Ah, eu vou emagrecer, vou poder usar. Ah não, vou dar um pontinho aqui, vou mandar na costureira e vou poder usar. Sabe quando você vai mandar para essa costureira arrumar? Nunca. Eu sei, pode dizer. Comenta aqui embaixo quantas peças... Pronto, um desafio. Deixe aqui nos comentários quantas peças tem aí no seu guarda-roupa com a promessa de que você vai emagrecer para poder usar ou que vai mandar para a costureira para arrumar. Eu tenho pelo menos o número 5 que até hoje eu não mandei. Gente, a gente não manda porque a vida é corrida, a gente esquece. Então assim, veste a roupa, vê se lhe serve, vê se lhe cabe. Eu sempre falo isso, é a roupa que tem que caber em você e não você caber na roupa. Porque às vezes você está triste, porque quer emagrecer, aí pega o número 40, fica apertado, se sente mal. Ah não, não quero pegar o 42 porque é um número muito maior. Se lhe der um negócio, o 40 numa loja é o 42 em outra, é o 44 em outra. Às vezes na mesma loja, uma calça jeans ou uma modelagem, o número é de um jeito, no outro número é de outro jeito. Então assim, não fica só fredo por causa de numeração de roupa não. Um número não fala quem você é. Então assim, eu por exemplo, viste 38 normalmente, mas tem calça aqui 40 cabe em mim, 34 cabe em mim, 36 fica folgado. Então é uma variação absurda. Se eu fosse ficar noiada com isso, eu não ia estar recordando e emagrecendo, recordando e emagrecendo. Então não compra roupa que não lhe cabe, nem folgada, nem apertada. Veste o que te cabe, se fica bem, tá bom? Obrigada. Quarto erro, esse eu comecei muito, principalmente quando a tendência. Comprar roupas repetidas porque você gosta muito. Ah, eu amo vestidinho branco, tenho 10. Ah, eu amo calça jeans, tenho 50. Eu, por exemplo, lembra daquela época da moda da calça com pet, que tinha umas aplicações em cima? Comprei duas. Sabe quantas eu uso hoje? Nenhuma, porque hoje tem mil anos que se passou. Não convida mais com o meu estilo, acho que fica muito infantilizado. Não consigo combinar com nenhuma das minhas roupas. Calça jeans, tenho umas 30. Pra quê? Não sei. Ah, porque essa aqui é um modelo mais folgado. Ah, mas essa aqui é flare. Ah, mas toda uma, cada um tinha uma discussão. Tinha um motivozinho pra ter uma calça jeans diferente. Só uso duas. Moral da história, tem uma peça básica? Vale a pena. Ah, uma ou duas? Vale a pena. Tipo assim, uma calça jeans, uma mais escura, uma mais clara, vale a pena. Mas 30 na mesma? Não vale. 10 vestidos longos, não precisa. 3 vestidos pretos, não tem necessidade. Vai no básico, se mantém naquilo que você já precisa. Olha o que falta no seu guarda-roupa, combine o que você já tem. Mas não compra repetido, porque eu gosto muito dessa peça. Você acaba usando sempre as mesmas. Na verdade é essa. Eu sei. Eu também sou outra mesma. Esse erro, eu já cometi muito. E é uma coisa que vocês me pedem muito pra eu fazer look em lojinha de 10. Por que eu não faço? Primeiro, tenho medo de estimular um consumismo muito acelerado. E segundo, a qualidade das roupas da loja de 10 não é a mesma que uma loja mais cara. Tô falando que preço ou qualidade? Não. Mas no geral, peças mais baratas, tem um tecido mais barato, uma costura mais barata. Por que eu tô falando isso? Eu sempre fui motivar pra roupa, tipo assim, sempre não né, a gente tem isso pra cá. Tem peças que eu não queria muito caro esse vestido, não vou comprar. Aí comprava 3 vestidos de uma loja mais barata, quantos duraram? Nenhum. Calça jeans, por isso que eu tenho muitas calças jeans. Porque eu tô comprando várias, eu queria aquela mão de jeans que ficasse justa. Só que com as lavagem, o tempo de uso, ela vai desgarçando. Por que? Não é um jeans de qualidade. O preço que eu tenho, das 10 calças jeans que eu comprei, tentando achar ideal, eu comprava uma só mais cara, que eu ia usar muito mais vezes. Então é, às vezes, fazer esse cálculo. Será que vale a pena eu comprar várias baratinhas ou comprar uma mais cara que vai durar por mais tempo? Não tô falando de preço e de qualidade, eu tô falando de durabilidade. De vez em que você comprar várias baratas que vão se desgastar e for um aspecto de velho mais rápido, compra uma que um preço é mais elevado, que tem qualidade melhor pra durar mais. Aí você consegue combinar ela com mais peças do seu lado e da roupa e usar por muito mais tempo. E um detalhe sobre isso, eu achava que peça cara não só um preço mais elevadinho, além daquelas baratas que você sempre compra. Eu achava que era frescura. Mas eu comecei a reparar que, às vezes, a peça é um pouco mais cara, o tecido é diferente. E aí no look dá uma diferença, parece mais arrumado, combina mais com outro tipo de roupa. Se uma blusa que eu comprei, preta, eu achei ela caríssima. Porém, eu já usei tanto essa blusa, tanto, que ela já usava uns 15 looks com ela. Então ela já se pagou. Eu faço muito essa conta. Quantas vezes eu vou usar essa peça, ela vai compensar o preço que ela custa? Se sim, eu compro. Se não, deixa na loja, alguém que leve ela, porque não vai ser eu. Deixa aqui nos comentários qual desses erros você sempre cometia e não vai mais cometer. E se tem algum vídeo de moda que eu não fiz ainda, deixa aqui nos comentários também, porque eu leio todos. E os mais curtidos eu sempre anoto pra fazer numa próxima ocasião. Se inscreva no canal se for nova por aqui. E manda esse vídeo pra alguma amiga sua que tá errando muito na hora de comprar roupas novos ou que compra roupa com você, já manda pra ela. E me conta também quais são os erros que vocês cometiam juntas. Dá like no vídeo que é muito importante. Um beijo, até o próximo e tchau. E aí Tchau, tchau.